Não foi sem querer Na gola mancha de batom vermelho Não foi sem querer Nem foi distração Você sujou minha roupa de batom E eu só fui notar Quando olhei no espelho Na gola mancha de batom vermelho Não preciso usar coisas assim Pois se você me ama Vai ter que confiar em mim E se eu quisesse te trair Nem mesmo o seu batom Iria me impedir Não foi sem querer Nem foi distração Você sujou minha roupa de batom E eu só fui notar Quando olhei no espelho Na gola mancha de batom vermelho Não preciso usar coisas assim Pois se você me ama Vai ter que confiar em mim E se eu quisesse te trair Nem mesmo o seu batom Iria me impedir Não foi sem querer Não foi sem querer Nem foi distração Você sujou minha roupa de batom Você sujou minha roupa de batom E eu só fui notar Quando olhei no espelho Na gola mancha de batom vermelho 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 Não foi sem querer